E aí o roçado de pai com uma tagada tá vendo é pequeno mas tá bom milho e olha aí ó o meu irmão tá bom até se mesmo um quadro todo desse jeito hein o feijão deu uma lagartazinha 15 dias um mês aqui ela tem de neca e falar gata que não tem vai e ele é bom vou feijão tem bastante lagart ó quanto a boa lavoura hein e aí e tá bom bom mesmo E aí E aí a porta aqui que manda tá boa E aí E aí E aí E aí e a carreirinha vira em pai limpo o restinho se tivesse mesmo um quadro desse jeito, hein, peraí, coisa boa esse sítio, né, peraí, por daqui um mês eu venho e faço outro vídeo, por favor de férias, peraí, aqui, né, já desciando ele quei rebutar, não descanso a terra, a parte desse ano vai ter muito aqui, por bichos, subir aqui a terra lá descendo ele não quis botar só tem capim e mata olha o pôr do sol o pôr do sol do poço redondo mais topo aí com o sol de pai não tem 50 carreiras de mim tem muita acaba com meio pelo amenaçado tá bom é isso aí galera pequeno vídeo aí curta compartilhe deixa o joinha o único mandacaro faz isso é bom de inverno florado então graças a Deus que sobrou da casinha velho o resto o resto caiu aqui era o meu quarto o que sobrou agora caiu também que eu usei que eu errou né os cabos dessa ajeitada de cair não assim mesmo né que tem um começo, meio e fim casinha velho que meu avô fez pipe aqui é da frente o que sobrou é isso aí galera pequeno vídeo aí vocês curtam aí compartilhem beleza cerrar o vídeo por cá e aí Obrigado.